Mais um dia lindo de sol em Havana. Mas para aproveitar a cidade, visitantes que chegam a Cuba precisam cumprir uma quarentena em quartos de hotéis. A medida foi tomada pelo governo cubano após o recente aumento no número de casos de covid-19 no país. Tivemos 21 casos positivos no hotel e, felizmente, nenhum deles era funcionário. Os que chegaram no país testaram positivo após testes PCR. Isso mostra o trabalho com protocolos firmes e rigorosos. Os estrangeiros e cubanos não-residentes que chegam à ilha são obrigados a ficar isolados em um dos seis hotéis escolhidos para este fim, pagando as despesas de hospedagem. Com as medidas tomadas pelo governo para, de alguma forma, limitar a situação epidemiológica, decidimos criar ofertas e pacotes oferecidos aos viajantes que chegaram ao país. Os visitantes podem optar por ficar em hotéis de três ou cinco estrelas, com custos que variam de 240 a 500 dólares por cinco noites e seis dias, o período normal de quarentena. Na chegada ao aeroporto, cada viajante é submetido a um teste de PCR e transferido para um hotel, onde permanece isolado até o quinto dia, quando deve passar por uma segunda testagem. Com os resultados negativos, o turista pode sair do isolamento.